Porque eles estão fazendo tudo certo, mas esquecem de algo muito importante. O marketing pessoal. Olá pessoal, eu sou Max Geringer e agora estou diretamente da Jamaica para falar para vocês sobre o que é ser maconheiro. É algo muito difícil de ser explicado em apenas alguns segundos, mas eu vou tentar resumir para vocês. Ser maconheiro não é fácil. Ele fica com a boca seca e com uma larica absurda. Esta forte propensão de querer comer doces se caracteriza pelo nome de larica. Todos os maconheiros são obrigados às 16 horas e 20 minutos a fumar o seu cigarro de maconha. É o famoso horário da maconha, 4h20. E o cigarro de maconha tem o nome popular de baseado, ou para os mais íntimos, de beck. Eu chamo de bucha. Obrigado por assistir e continue com a nossa série Profissão Maconheiro.